Hoje estamos aqui para consolidar o nosso amor, amor que eu sinto por você. E o melhor jeito de definir o meu amor por você é simples, é como você que eu quero aproveitar o resto de minha vida. Amor, hoje estou aqui, quase quatro anos depois, daquela garrafa de vinho, e olhar para você ainda faz meu coração disparar e ainda me faz sorrir. Eu estou convencido de que você é a mulher perfeita para mim. Quero te fazer então feliz, quanto você tem me feito nesses quase quatro anos que estamos juntos. Você foi meu melhor namorado, o melhor namorado que eu podia ter. E o meu melhor amigo, e tenho certeza que será o melhor marido do mundo. Tchau. E o meu melhor amigo, e tenho certeza que será o melhor marido do mundo. E o meu melhor amigo, e tenho certeza que será o melhor marido do mundo. Paulo, é de sua livre e espontânea vontade em receber a Magda como sua legítima mulher? Sim. Magda, é de sua livre e espontânea vontade em receber o Paulo como seu legítimo marido? Sim. De acordo com o que vocês acabaram de declarar, em divisar cedidos por marido e mulher, ou em nome da lei, os declaro casar. E o meu melhor amigo, e o meu melhor amigo, e o meu melhor amigo, como eu vou ser um optimista para mim. Oh, I'm not gonna be at all, let me talk about this Oh, where do we begin, the rubble or our sins? Oh, where do we begin, the rubble or our sins? And the walls kept tumbling down, in the city that we love Great clouds all over the hills, bringing darkness from us But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? And if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all?